Então, senhoras e senhores, já completamos, já passamos bastante tempo na neve, já curtimos bastante. Quero ver o que tem à fronteira, porque ainda parece, parece, tem um bioma que a gente ainda não viu. É, tem um castelão lá, ó. Bonito, hein? Onde? Aqui, ó. Bonito castelo. Onde? Aqui, onde é que eu tô olhando? Lá embaixo. Tá vendo? Do lado ali. Opa, bem bonito, hein? Bonito, né? Vamos matar essas pessoas aí, né? Já que tão achando o saco. Pessoa não, boi, né? Isso. Boi, boi, boi. Você chamou no outro vídeo. Boi da cara branca. Viu? Ele apareceu. Apareceu agora. E agora que eu vi que a cara dele é branca, por isso que eu não tinha visto. Pois é. Então, Pobris, se na fronteira não for nada muito legal, a gente vai vir nesse castelo, ver qual é a boa desse castelo. Então tá. Então bora, né? Vamos descobrir o que é que tem. Então continuemos pra cá. O que será, né? O que será que nos aguarda? Falta bem pouco. Deixa eu até ir de Elza Delta, assim. Vai. Eu tô indo de pé mesmo. Eu tenho bastante esperança que dê lava. Eu tenho também. Ela tá vermelha. Se é que é real, né? Se o céu tá vermelho, tá puxando. Eu sei que é. Aham. Se o céu vermelho, ó. Pode ter certeza que é. 100% de chance, né? Sim, pode acreditar. Eu acho que é um pouco mito, tá? Que existe esse bioma. Mas um monte de gente jura de pé junto que existe, então... Pois é, vamos ver, né? E agora? Acho que é neve ainda, hein? Será? Mais neve do dois biomas? Não, ela tá descongelando ali. Ih, caramba. E aí, será? É lava, é lava. Qual bioma que é? É o normal, quer ver? Floresta. Floresta? É, tá aparecendo floresta. É, tô vendo o mato ali. Calma que a fronteira engana bastante. Vamos dar uma olhadinha. Tem bastante água também. É, eu acho que é, hein? E... É, parece. Parece muito floresta. É sim, é sim. É o bioma clássico, é? Tudo verde. Bioma clássico com água, com... É, enquanto isso eu vou... Com grama. Eu vou dar uma aguinha pro meu pet, então. Então vamos... Se lago aí. Eu já dei um pouco de água antes, mas vamos aproveitar que estamos aqui, né? É, já que tá aí, né? Isso, deixa eu confirmar aqui o que que tem. É, o normal, né? É, o bioma normal. Mas, Pames, mas... Mas. A gente tá perto de outra fronteira também. É mesmo? Aham. Opa, aí sim. Então, se a gente continuar um pouquinho mais pra cá, a gente vai ver outra fronteira. E eu acho que é isso que vai fazer, porque... Então vamos. Não tem tanta graça assim... Deixa eu tomar mais uma aguinha aí. A floresta. Até é legal... Deixa a água encher aqui. Até é legal a floresta e tal, mas eu queria muito conhecer o outro bioma. Sim, né? Vai que é hoje, né? Vai que é hoje. Então vamos continuar aqui e quando a gente chegar lá na fronteira, a gente volta com a gente. Então, Pames, dentro de instantes vamos saber o que que tem do outro lado da fronteira. Sim. O que será? O que você acha que é? Olha, olhando aqui parece mais floresta. É, né? Você apertando o M assim, ó. É. É provável. É o mais provável. É. Onde que tá a cidade deste marcação que a gente que a gente está? Parece longe. Nem tô vendo, né? Pois é, a gente não tá. É, tá pra lá. É, tá bem longe. Tá longinho, né? Então vamos pra um novo mapa de qualquer forma, essa fronteira aqui. E vamos ver, às vezes, vai na cidade e tem um pet food muito irado. Vai que a gente passa assim sem saber, né? Tem um pet food bom. É difícil ter, né? É, geralmente eles repetem uns padrãozinhos, né? Ultimamente tá difícil. É, floresta de novo. É o dois florestas, um emendado no outro. Só pra confirmar, né? Lands of Sangor. É o nome da terra. Bonito. Bonito, bonito. Eu acho que eu vou usar pro meu RPG. Sangor. É tipo uma sunga, só que... Só que não. Sei lá. Só que não. Sunga, só que não. Porra, sunga, só que não seria alto nome de cidade. Sunga, só que não. Bota a respeito, né? É o nome de uma cidade japonesa, inclusive. Sunga, só que não. Parece. Parece japonês. Obrigado, obrigado. Sabia que alguém iria me entender. É, parece, parece. Só que você não ficar triste. Entendi. Parece, parece. Sunga, só que não. Sunga, só que não. Já entramos no novo mapa. Vamos ver pra onde que é a cidade. Nossa, tá tudo escuro, né? Pois é. A cidade tá bem longe. Tá uma escuridão. Tem algumas faquinhas aqui perto. Virou uma quest muito doida. Nossa, tá muito longe. É, tá tudo muito longe, né? Pô, será que a gente volta pra pegar aquele castelo lá? Não, nem vou saber onde pegar o castelo. Vamos continuar. Muito difícil, né? Um dia veremos aquele castelo. Ou não, né? Provável que não, né? É provável que não. Só se a gente voltar, daí sim. Mas a gente não volta, a gente sempre avança. É, né? Então, lamento, crianças castelo. Porra. Caraca, passou na velocidade, na malandragem. Tu viu, Pânone? Passei e peguei. Pegando meus toquinhos. É, não deixo barato, não. Porra, agora eu vi quem é a Pâmis. Aqui, ó. Nem consigo roubar, ó. Desgraçado. Rouba ali. Não quero. Tô esperança de... Eu sou um ladrão honesto. Fazer o mesmo comigo. Só roubo no Payday. Ah, tá. Lá você pode roubar, daí. Claro. Lá é tranquilo, é pra isso, né? Isso. Aqui não, aqui é o jogo de gente honesta. Ó, estamos no oceano, hein? Pessoas de família. Estamos no oceano. Pô, então deixa eu pegar meu Lapras, né? Verdade, né? Cadê meu... Onde que fica meu Lapras aqui, ó? Poxa, cadê? Tá aqui, ó. Lapras, Lapras. Bora, vamos lá, né? Aí acaba, tipo... E a magia dele, a brilha. Poxa, acabou mesmo. Ah, puxa. Sacanagem. Peguei pra nada. Deixa eu voltar com a minha asa delta. É, foi bom enquanto durou aqui. Obrigado, Lapras, pela sua ajuda. Vamos ver se tem mais água aqui. Minha tartaruga sumiu. Você viu ela por aí? Eu aperto a T aqui e tu vai descobrir onde ela tá. Ué, a minha também sumiu. Ué. Elas tão namorando. Acho que elas tão juntas. Isso. Mas um papagaio e uma tartaruga não ia dar bom, né? Não, é uma ovelha, daí tudo bem. Ah, tá. Ou uma abelha. Beia. Dá um pet food aí, abelha. Nossa, tá escurão pra caramba. Olha só. Uuuuh. Você viu aquele laser ali? Será que dá pra encarar elas? Vamos lá. Não, elas são amigas, não? São amigas. Ainda bem, hein, essas montanhas de bruxa aí. O que que tem de bom ali? O que que dropou? Nada? Não. Poxa, é miserinha de drop mesmo. Vamos apertar a F um pouquinho. O quê? Olha só esses escuridões. Só dá pra ver o nosso nome. É verdade, cara. Pô, é muito escuro, cara. Ah, imagina se eu ia passar assim. Opa, tá. Eu acho que eu vou por aqui, ó. Nem sabe se tá avançando, não. Você fica olhando pro céu pra ver se tá movendo. Poxa, parece eu vendo o vídeo do Pantera. A minha internet ruim. Isso aí é um conto, né? Eu faço assim, nossa, será que é o Pantera ali mesmo? O POMIS tem que assistir na pior qualidade, travando ainda. Sim, trava. Ver o vídeo do Pantera sem entender. Eu fico só escutando. Só o áudio. É quase uma rádio novela, assim. Isso. Pantera, rádio novela. Imaginando o que tá acontecendo. Acho que ia dar sucesso, hein? Pantera, rádio novela. Ia dar bom. Vem cá, Matinho. Vamos navegar pelo mundo. Você tá indo em direção à Quest, POMIS? Olha, eu tô indo onde a vida me levar, aí. Onde a vida me levar. Ah, ô, de graça. Nossa, já tá com flecha. O que é isso aqui que eu vi? Tem um bichinho aqui, um terrier. Feio. Deixa ele aí, né? Deixa ele. Não fala assim. Mas ele é feio. Não. Mas faz o quê? Não é. Ele é bonito, por acaso? É. Não, POMIS não é, POMIS. Mas pra mim é. Tá bom. Isso aí, sim. Mas se tu sobe nele e monta ele, usa ele como cavalo. Coitado, né? Ele não aguenta você. E nem você, Horace. Mas eu sou navinha. Ah, então tá. Então eu quero ver na vida real você montar um cachorrinho. Não, não. Não quero não. Do estilo Sporting. Tô brincando, tô brincando. Não quero não. Nossa, mas... O POMIS, uma coisa que eu tô achando estranha é que não tem monstro? Pois é, tá bem... Tá muito calmo isso aqui. Por quê? Por que tão calmo? Será que tem alguma coisa maior impedindo? Oh, nossa. Olha uma tartaruga. Quer ver a briga? Briga, briga, briga. Briga, briga. Matei, desculpa. Atrapalhei a briga. Poxa. A sua ia vencer, eu tenho certeza. Eu espero, né? Porque ela tá level 30, então. E aí é cheatada, né? Se ela perde... Ah, não, não. Isso aí, não. A gente cheatou, faz o quê? Não sei o que que é isso, não. Não, é? Não. Ah, ela tá assim porque ela é boa, né? Ah, então... Só pra não iria boa, né? Opa, olha só. Meu Deus, a montanha. Vermelho, hein? Eita, pô. Ah, não, vamos lá. É hoje? Nossa, a chance é nada. Nossa, mais três, tá? Tem um carinha aqui, mais três. Vamos tentar matar ele? Vamos tentar matar ele. Só pra ter uma noçãozinha, só. No perigo. Onde que tu tá? Ai, tá aqui já, ó. Nossa, abelha, mais um. Já trouxe mais um. Mais três. Duas moscas aqui. Mais três, e como é que tá aí a dificuldade? Não, dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar? É, tipo, é difícil, mas... É a mosca, pelo menos, dá pra matar. Ah, tem muita gente mais três aqui, tipo, não dá? Queria que você estivesse aqui. Então, eu tô procurando você. Tem muita gente aqui também. Pô, tô aqui iluminando aqui. Vou morrer em qualquer momento. Caraca, cadê você? Você tá no alto do lado aqui. Agora eu só tô te vendo. Poxa, mas tá bem fã. Tá bem... Morri. Tá bem chato aí, né? Caramba, não dá pra... Não dá pra sobreviver, não. Os caras são muito fortes, cara. Nem eu curando ali, ó. Ah, não. Olha a galera que veio ali. Deixa eu, pelo menos, ver a cara do chefão, Poxa. Olha, mas matar não dá, né? Só olhar mesmo. Não, eu não preciso matar. Eu só quero ver a carinha do chefão. Só dá uma olhadinha. Pra ver como é que ele é. Deve ser pra fazer parte da família aqui, né? Deve ser um... Como é que é o nome dele? Um lagarta? Deve ser. Um lizard? Um lagartão, né? Deve ser um lagartão. É, geralmente, né? Eles são tudo filhos, tudo herdeiro. Pô, ele não brilha. Por que ele não tá brilhando? Seria mais fácil da gente ver. Colabora aí, pô. Passei. Ai, tomei. Papagaio da desgraça aqui, ó. Papagaio da desgraça é ótimo. Me matou. É verde, ó. Sai! Pô, ali... É tudo, tudo mata. Papagaio da desgraça é pago. Tudo mata a gente nesse... Matei, ó. Matei. Matei, acho bom. Pelo menos ele matei. Bom, já teve sua desgraça. Papagaio da desgraça morreu. Então, eu ainda não achei o chefão. Pô, você tem certeza que você quer ver ele mesmo? Pô, eu queria, pô. Pô, então... Então vai fundo aí, vai. Continua. Continua aí que você vai achar. Mas eu passo a montanha, eu não acho mais onde que tá. Não. 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 Eu não sei onde pode estar o chefão. Pode estar em qualquer lugar. É, geralmente fica bem embaixo do nome, sabe? Eu tô levando essa lógica aí. Eu tô vendo se você tá abrindo. Eu tô vendo uma luz lá. Eu acho que é você. Deixa eu piscar. É. Olha, cantou. Deixa eu ver. Opa. Opa. Vamos comunicar pro Código Morse. Ó, que lindo. Ó. Obrigado. Eu falei, falei que eu te amo. Pô, tá vendo tua luz que não seja a gente? As estrelas. Ó. Ó. O chefão. Ó. Será que o chefão tá no topo? Nossa, mas... No cume? Ai, tá de sacanagem, né? Mas ele não tá brilhando, cara. Ele brilha. Por que que ele brilharia? Ele é tipo uma... É, é tipo isso, ele. Todos os chefões são tipo o Edward. Eu não entendo essa referência do Edward com chefões. Também não, mas é assim, né, que funciona. Não julgue. Ele tá pra cá, ó. Pô, é tipo aqui mesmo, cara. Pois é. Tá, eu acho... Eu tô sentindo que eu não vou ver o chefão. Não precisa, né? Opa, achei. Achou? Aham, tá brilhando ali, ó. Sabia, ele brilha, pô. Deixa eu tomar uma sopinha pra pelo menos sobreviver o tempo suficiente pra ver ele. Eu tô tentando ir aí. Eu vou dar de cara com ele. Ele tá lá embaixo. É, então eu tô embaixo. Poxa. Crush. Ó, vou só dar uma chamada nele aqui. Tu já viu ele? Já. Foge. Ah, morri, cara. Corre, negada. É, cara. Só porque eu não queria ver ele, eu morri. Eu tô aqui ainda. E aí, como é que ele é? Ele é bonito? Nossa, achei um lizard que fez luzes aqui. Se eu vou lá ver ele de pertinho. Caralho, esse lizard que fez luzes. É pra morrer, é pra morrer bonito, né? É, da família, da família. É tudo da família? É. Ele é o quê? Mais três também. Nossa, que delícia. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Tchau, morri. Olá, wizard. Fez luzes também. Luzes? Tu viu que ele fez luzes? Ele tem um topetinho de belo, sabe? É que ele queria ser o belo. Ele queria ser o belo, né? É. Belo ou lagarto. No fora daqui. Então, pessoal, nem vamos continuar tentando fazer isso, tá? Acho que não vai dar bom, não. É, e esse vídeo foi explorando os biomas mesmo, tá ligado? Sim, foi morrendo mesmo. E morrendo, é. Vai, mata aí também. E só pra não dizer que a gente não fez bosta nenhuma nesse vídeo. Fala aqui, ó. Tô aqui no ar. Eu vou dar um nome de um pet pra mais uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jujo Leon. Jujo Leon. E ele queria ser o esquilo. Então, vamos equipar o esquilo. Então, você vai ser o esquilo. Eu vou ignorar as pessoas me batendo. Você vai morrer daí, né? Tudo bem, posso morrer. Não ligo. Tá bom, então. Vou ficar aqui esperando você dar o nome. Então, já botei o esquilo. Eu dou o nome ou você dá o nome? Você tem esquilo? Eu não lembro se eu tenho. Se tu tiver esquilo, dê você o nome. Pode ser. Alpaca. Já vai olhando aí o pessoal que quer ser algum animal aí. Isso. Tem ovelha. Tem bastante vagas ainda. Tem ciagul. Tem... Eu tenho bate. Não tenho. Não tenho, não. Então, vai ser eu mesmo. Não pode ser. Barra. Name. Pet. E o nome do nosso querido inscrito. Jojo Leão. Jo. Jo. Leão. E... Pronto. Jojo Leão é o esquilo. Jojo Leão, o esquilo. Bonito, hein? De bochechas rosadas. E sem a parte de baixo do maxilar. Nossa, aí fica um pouquinho intenso. Aí fica com medo, já. É por causa que ele guerreou muito. Né? E é. Esse esquilo aí é doidão. Guerreiro. E então é isso, pessoal. Se vocês estão curtindo a série de Cube World e tem sugestões sobre o que fazermos, seja muito livre a comentar. Sim. E agradeceremos isso em vídeo. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.